Oi gente, bom, hoje eu comprei um Papai Noel, eu comprei o Papai Noel do Michael Jackson Bom, ele põe e tira a cartola assim, ó, aí fica pôndo e tirando Ele canta a música do Michael Jackson Então, a caixa dele é assim, ó Aí ó, também tem outra versão com o gorro E é isso daqui Agora, vamos pro Noel Ó lá Gravatinha dele, microfone Atrás assim E aqui pra apertar pra ligar Então, vou ligar ele E aqui pra apertar pra ligar E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.